Música Mas não volta com o Machado também, um best-out de temperatura lá fora? Olá gente, eu sou a Jana Cavalheiro, comunicadora aqui da Mais Nova Passo Fundo. Estou com vocês todas as manhãs de segunda a sábado com o plugado das 8 às 11, levando muita música, muita informação, ainda hora, temperatura e mais, deixando você com aquele alto astral bacana. Quer fazer parte da nossa programação? Quer ter destaque com a gente? É só você ligar para o nosso novo telefone, 3046-0004. Gente, um grande beijo da Jana para você. E vem com a gente de segunda a sábado com o plugado das 8 às 11, comigo. Até mais! Rede Mais Nova é mais!